Obrigada, viu? A gente segue aqui com a audiência, que tem muita coisa pra falar. Afinal de contas, a rodada do fim de semana teve muita badalação pra gente trazer aqui no TBC Esporte nessa segunda-feira, dia 16 de novembro, especial pra você, olha só. Buscando recuperar a vice-liderança do Grupo A, Vila Nova está em campo neste momento contra o Botafogo da Paraíba. E nós vamos trazer atualizações do confronto. Lewis Hamilton vence a décima corrida na temporada e garante seu sétimo título mundial de Fórmula 1. Goiás perde para o Atlético Paranaense e completa incríveis 11 partidas seguidas sem vencer na Série A. Atlético empata com o Flamengo no Maracanã, em partida marcada pela reestreia do técnico Marcelo Cabo. Os gols do final de semana na rodada do Campeonato Brasileiro. É agora no TBC Esporte. Olá pra você, boa noite. Seja muito bem-vindo ao TBC Esporte desta segunda-feira, abraçando também a audiência da TV ALEGO, que está em conjunto conosco, assim como todo mundo da Rádio Brasil Central AM 1270 e também a audiência maravilhosa da Rádio Brasil Central FM 90,1. Atenção também para você seguir nossas redes sociais, curtir, compartilhar, comentar e não deixar nem um minutinho de acompanhar a TV Brasil Central onde quer que você esteja. Está aí na sua tela as possibilidades para você seguir a gente, que é o dedinho de cá fica melhor, né? Tem YouTube, Instagram, Facebook, enfim, todas as plataformas digitais disponíveis para você, assim como o nosso WhatsApp. Número aí para você interagir com a gente é o 992298580. Já manda seu recadinho, sua pergunta para esse timaço de comentaristas que está aqui hoje. Boa noite, Daniel Santana. Bem-vindo hoje sentado aí, né? Pois é, hoje eu estou aqui no lugar do Evandro, né, Thaís? Boa noite para você, boa noite para o Dante, Rafael Vasconcelos, que deu a honra da sua presença hoje aqui no estúdio, tem mais ou menos uns dois meses que ele não faz esse programa. Eu queria começar, Thaís, falando sobre um assunto que impacta a vida de todos nós, porque a gente é um programa esportivo, mas o esporte é impactado pela política, como a política impacta todas as áreas da nossa vida. E eu começo o meu destaque, não poderia ser diferente, parabenizando a equipe da TV Brasil Central, a Agência Brasil Central, o seu presidente Reginaldo Júnior, o Rafael que está aqui com a gente, que hoje é o diretor de tele e rádio difusão da TBC, pela cobertura das eleições ontem, que foi a melhor cobertura disparado que nós tivemos em toda a imprensa goiana. A movimentação dos profissionais, as informações que foram trazidas, inclusive informações que o TRE ainda não tinha liberado. Depois eu quero saber do Rafael como é que eles conseguiram isso. Deram um show na eleição. Então, parabéns para o ABC, parabéns para a TBC e para toda a sua equipe pela cobertura das eleições de ontem. Acho que no segundo turno vai vir muito mais. Saudando o Rafael Vasconcelos. Boa noite, bem-vindo. Que honra. Boa noite, Thaís. Alegria é minha. Para mim, isso aqui é uma terapia, não é um trabalho. Boa noite ao Daniel, ao grande Dante Keller, desde criancinha, ouvindo ele aí pelas ondas do rádio, também o acompanhando na televisão. Agradeço muito, Daniel, a respeito do que você falou sobre a cobertura das eleições. Eu divido tudo isso com a nossa equipe, que é brilhante, que é fantástica. A gente teve a oportunidade de receber mais de 7 mil mensagens no WhatsApp, outras milhares de interações nas nossas redes sociais. É bom demais estar aqui para falar de Goiás, de Vila, de Atlético. Eu estou muito chateado, especialmente com o que está acontecendo no Goiás, como jornalista esportivo também, que sou, me preocupa muito. Com certeza. Boa noite, Dante Keller. Bem-vindo também a essa edição de hoje. Boa noite, Thaís, Daniel, o Rafael. Eu faço questão de lembrar, aproveitando a ocasião que o Daniel lembrou muito bem, que são praticamente 90 dias de uma transformação completa aqui. Eu confesso que eu fico arrepiado para falar, porque isso aqui é minha casa. Eu nasci aqui, eu tenho 44, 45 anos de Brasil Central, e ver em três meses as pessoas fazerem aqui, o Rafael e o Reginaldo Júnior, os diretores, fazer uma mudança radical em tudo que estava acontecendo, motivando a todos os profissionais da empresa e uma completa transformação que a Brasil Central passou a ter nesse momento. E isso é gratificante. Para a gente que está aqui, parabéns, viu, Rafael, tanto a você como ao Reginaldo Júnior. Muito obrigado, Dante. Tá certo. E para abrir essa edição, a gente vai de Vila Nova, que está em campo nesse momento, jogando lá no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga contra o Botafogo da Paraíba. E quem traz as informações ao vivo direto de lá agora para a gente é o Vitor Monteiro. Vitor, você já está na linha com a gente? Boa noite. Boa noite, Thaís Freitas. Boa noite, Daniel Santana, Rafael Vasconcelos, Dante Keller. Ótima noite, em especial para você, que está ligado em mais uma edição do TBC Esporte. Hoje não estou no OBA, Thaís. Estou em casa mesmo, em home office, acompanhando o jogo do Vila para a gente atualizar os nossos espectadores, os nossos ouvintes ligados aqui na TBC e também na TV ALEGO, na RBC AM, RBC FM. E o Vila Nova, Thaís, está perdendo a primeira atuando em casa, atuando em Goiânia. Está sendo surpreendido, está perdendo por 1x0 para o Botafogo da Paraíba. Primeiro tempo do Vila, muito fraco. O time Colorado sofreu muito, não conseguiu criar. Se mostrou bastante desconcentrado. A defesa, vale lembrar, não conta com o Fabrício, o goleiro titular que passou por uma artroscopia no joelho. Então, o Marcão está fazendo sua estreia. Na zaga, o Donato e o Adalberto estão suspensos. Hoje, Danley e Simon são os titulares. A defesa do Vila se mostrou bastante insegura. Meio campo do Vila não funcionou de forma nenhuma. O Vila insistiu muito em ligação direta. Ataque também, batendo cabeça. O Vila perdeu o primeiro tempo por 1x0. O gol foi do Everton Heleno. Volante aos 38 do primeiro tempo. Uma jogada pela esquerda, cruzamento. E o volantão apareceu na área, na pequena área, dividindo com o goleiro. Cruzamento rasteiro, ele fez 1x0. O Vila teve a chance de empatar. Depois que tomou o gol, o Vila finalmente acordou para o jogo. Melhorou um pouquinho. Foi na base do Abafa. Teve um pênalti a seu favor. O zagueiro Danley sofreu o pênalti. O Alain Mineiro foi para a cobrança e perdeu o pênalti. E bateu rasteiro no canto direito, no canto esquerdo do goleiro. E o goleiro que é o Felipe, aquele. Felipe ex-Flamengo, ex-Corinthians, ex-Vitória. Fez a defesa. E o jogo foi para o intervalo com a vitória do Botafogo da Paraíba. Confirindo ali, está aí 5 minutos do segundo tempo no Oba. O Vila segue perdendo por 1x0 para o Botafogo. E o Vila que, para o segundo tempo, o Bolívar, para dar uma chacoalhada, para tentar melhorar a equipe, fez duas alterações. O Dudu saiu para a entrada do Emmanuel Biancucci. E o Rodrigo Alves saiu para a entrada do Kaique. O primeiro tempo do Vila foi muito ruim. E agora a gente fica na expectativa que o time, pelo menos, volte a produzir o que o Vila tem feito nos jogos anteriores em casa. Mas, de uma forma geral, o Vila não merece coisa melhor. Pelo menos, pelo primeiro tempo, o Vila teve chance de empate, não aproveitou. Mas, atuação bem fraca no primeiro tempo. Vitor, Daniel Santana, boa noite. Queria saber de você quais são as dificuldades que o Vila Nova tem enfrentado aí nesse primeiro tempo. O que você viu, você que acompanha o trabalho do Vila Nova de perto, o que você viu que não está funcionando, que vinha funcionando até então na competição? Bom, Daniel, boa noite para você mais uma vez. A defesa do Vila, que sempre foi o ponto de maior solidez da equipe comandada pelo Bolívar, hoje se mostrou bastante insegura. Os zagueiros não passam aquela tranquilidade, aquela segurança que o Saibon e também o Dunley conseguem demonstrar. Tanto é que muitos lances, como o Celsinho, especialmente, o Botafogo jogou muito pela esquerda. Na hora da dobra de marcação, nem o Dudu nem o Pablo conseguiam fazer essa dobra. Os zagueiros também não faziam essa cobertura. Então, o Botafogo jogou muito pela esquerda. E o Botafogo tem velhos conhecidos. Do torcedor do Vila, como o Ramon, atacante que jogou no Vila em 2018. Tem o Diego Rosa, que passou e não deixou saudades no Vila no ano passado e jogou também no Atlético. E tem o Marcos Aurélio, experientíssimo. Jogou no Vila, no Santos, no Coritiba, no Atlético Paranaense. Ele, especialmente o Marcos Aurélio, com muita liberdade, inclusive teve gol anulado. A defesa está mal, o meio campo não está funcionando. Vila está apostando demais em ligação direta. Então, em resumo, está dando tudo errado. O primeiro tempo do Vila foi muito ruim, viu, Daniel? Vitor, fica de olho aí, volta a qualquer momento com as informações aqui para a gente, deixando a gente atualizado tudo sobre o Tigrão, tá? Obrigada. E aí, meninos, o que vocês estão achando? Vila perdendo de 1 a 0 em casa. Vila que tinha ali a segunda melhor campanha como mandante, né? Aqui no Oba, cinco vitórias, dois empates. Vai perdendo num momento delicado ali, que precisava já garantir essa classificação para ficar livre logo, né? É, assim, não é o momento do Vila Nova começar a patinar, né? Eu falei aqui, inclusive, que o Vila vinha com alguns problemas ali, um mês e meio, dois meses atrás, que o Vila vinha com alguns problemas para conseguir finalizar, que criava muitas jogadas, mas não estava conseguindo fazer gols. E o Vila conseguiu melhorar, conseguiu fazer os seus gols. E eu falava, ó, a evolução é importante para chegar já na fase determinante da competição, né? Porque essa primeira fase é só para classificar, para chegar no mais alto do seu rendimento. E não vou falar só pelo primeiro tempo, mas também pela última partida do Vila, que foi muito ruim, que o Vila não tem conseguido agora encontrar o seu melhor futebol. Eu espero que recupere logo. Afinal de contas, o Remo venceu. Já é o segundo colocado. O Vila Nova tem 24, o Remo tem 26. O Vila, perdendo hoje, fica na terceira colocação. Ainda não matematicamente classificado. Acho que não terá problemas para se classificar. Mas tratando de competição, não é hora para o Vila estar caindo. Pelo contrário, é hora de estar subindo, de estar no alto do seu rendimento para chegar aí nas fases finais. Como que vai funcionar a próxima fase? Os quatro melhores colocados de cada grupo, eles se juntam e se misturam para dois grupos de quatro. Os dois grupos de quatro jogam entre si em ida e volta. E os dois primeiros já de cada grupo de quatro já estará na Série B do ano que vem. Não tem mata-mata. Tante, eu queria te fazer uma pergunta. A gente comentou tanto aqui do Alain Mineiro voltar a bater pênalti. Ele foi lá, pegou a bola do Enam, bateu o pênalti e não converteu no momento em que o Vila... E não é só o Alain Mineiro, né? Porque o Enam, no jogo anterior, já perdeu o pênalti. E eu acho que não tinha necessidade do Alain bater hoje, até porque ele estava mal no jogo. Eu estava acompanhando e o Alain estava mal no jogo. Ele ainda não tinha aparecido no jogo ainda. Então, se você não está bem, eu não acho que era a hora de trocar o batedor. Até porque bloquearam o Enam, que era o cobrador oficial. Ele errou um pênalti, mas ele tem uma sequência. Era a hora dele se recuperar. Então, assim, são coisas muito simples também, né? Que a gente não pode levar muito isso em consideração, mas o Alain não estava bem no jogo. Então, essa é uma das razões que eu acho que não deveria ter batido o pênalti. Saís, é baseado no que o Dante me falou, né? É sempre bom situar o telespectador a respeito do que está acontecendo, a respeito da próxima fase. Eu acho que não interessa muito para o Vila ficar em primeiro, segundo, terceiro. O importante é passar para a próxima fase. Eu acho até um desperdício de energia, né? Um campeonato, muitas vezes, com um regulamento desse. Agora, é mais justo. Por quê? Porque não corre-se o risco, por exemplo, vamos supor que tivessem oito times no mata-mata. Do oitavo, eliminar o primeiro. Muita gente poderia achar que seria injusto. Então, sem dúvida, os melhores devem aí conseguir o acesso para a Série B. Mas o senhor mudou de ideia, hein? Por quê? Porque eu me lembro há dez anos atrás, quando a gente começou a fazer programa esportivo, você metiu o pau nos pontos corridos, falava que o mata-mata que era emocionante, que os pontos corridos estavam acabando com o futebol brasileiro. Então, mas você não entendeu. Você não entendeu. Eu sou a favor de mata-mata, porque fica-se lenga-lenga, jogo demais, principalmente na Série C. Mas eu não posso negar que o sistema mais justo são os pontos corridos. Entendi, entendi. Você gosta da injustiça, então? Eu gosto da emoção. O detalhe, Rafael, é que o primeiro de cada grupo, os primeiros vão pegando os mais fracos do outro grupo. Então, vale a pena ficar nas primeiras posições, porque o primeiro vai pegar o quarto do outro grupo e assim por diante. Então, você ficar em último, você vai pegar o mais forte do outro grupo. Então, isso é uma desvantagem. Então, meninos, vamos mudar de assunto, que agora eu vou falar do Goiás, que entrou em campo no sábado no estádio Alê Pinheiro e perdeu mais uma. E dessa vez, para o penúltimo colocado, o Atlético Paranaense. Vamos ver os lances. O Atlético chegou logo aos seis minutos, quando o Leo Cittadini bateu fraco e Tadeu pegou. A resposta do Goiás veio em seguida com tentativa rasteira, mas Fernandão chutou mal da entrada da área. Pela ponta esquerda de ataque, Carlos Eduardo entortou o Juan Pintado e cruzou para Renato Kaiser, livre na pequena área, completar de cabeça para as redes. Um a zero para o Atlético Paranaense. Aos 24, Kaiser acionou Carlos Eduardo, que bateu de canhota e Tadeu defendeu. Aos três do segundo tempo, Caju cruzou da esquerda e Fernandão completou para o gol, de canhota. O impedimento foi marcado e confirmado pelo VAR, já que o atacante estava à frente da linha da bola. Gol anulado do Goiás. Em seguida, Cittadini arriscou da entrada da área, mas Tadeu espalmou. O goleiro salvou novamente após boa troca de passes e nova conclusão de Léo Cittadini. Aos 21, Shailon cobrou escanteio e Sandro cabeceou na risca da pequena área, carimbando travessão. Em seguida, a defesa rubro-negra afastou. Resposta paranaense encabeçada de Thiago Heleno, que Tadeu defendeu. Após consulta ao VAR, Fernandão recebeu apenas amarelo por atingir Pedro Henrique. Fim de jogo e o Goiás perdeu mais uma. 1 a 0 para o Atlético Paranaense. O técnico Enderson Moreira completou 10 partidas à frente da equipe do Goiás e ainda não venceu. Já são 11 jogos seguidos a sequência negativa do Goiás no Campeonato Brasileiro. Dois meses sem vitória. E após essa partida, o treinador falou um pouco sobre esse momento. Foi decepcionante o nosso primeiro tempo. Um primeiro tempo muito fraco, muito ruim, diante daquilo que a gente tem como perspectiva. A equipe não conseguiu jogar, não conseguiu neutralizar as ações do Atlético Paranaense. Se o jogo naquele momento terminasse 2 a 0 para eles, não seria nada demais. Tivemos chance, algumas jogadas, mas sempre com tomadas de decisão equivocadas, muita pressa, às vezes muita demora, às vezes pouca agressividade, domina uma bola, ao invés de pensar para o gol, pensa em dar um passe. Então, o primeiro tempo nosso foi péssimo, em todos os sentidos. Foi talvez um dos piores primeiros tempos que nós tivemos aqui. Talvez parecido com o Fluminense. A gente foi muito aquém, muito mal mesmo. O Goiás está vivendo um momento péssimo, e eu já sabia disso quando eu vim para cá. Ninguém contou uma historinha diferente para a gente. Ninguém falou assim, nossa, o time é muito bom e está faltando. Não, o time tinha muitas dificuldades. O aproveitamento de todos os três treinadores é insuficiente para que o Goiás possa sair dessa fase, desse momento. Eu não quero atrapalhar o Goiás. Se o Goiás, no momento que o Goiás achar que a gente não está colaborando, não está ajudando, eu, por mim, não quero atrapalhar nunca, assim, jamais. Se for esse o caminho, é uma coisa que a gente pode conversar a qualquer instante. Não tem problema nenhum. Eu vim aqui com o intuito de poder ajudar. Se a gente tiver que refazer muitas coisas, buscar novo caminho, se a permanência é uma questão determinada pela direção. É, Thaís, Anderson Moreira, que tem um aproveitamento ali de 10% em 10 jogos disputados. É, Thaís, eu não tenho essa informação precisa, mas eu posso afirmar pela vivência, né, acompanhando o futebol goiano, que é o pior aproveitamento da história de um técnico do Goiás em 10 jogos. É algo, assim, ridículo, lamentável. Estão manchando, infelizmente, a história do Goiás, um time glorioso. Porque, assim, ser rebaixado faz parte, né, de um time de futebol. Mas, dessa forma, eu nunca vi uma apatia. E eu acho que o Goiás tem que acionar urgentemente as categorias de base. porque esses adultos, né, eles não conseguem rigorosamente nada. Coloca aí oito garotos, o Goiás já está rebaixado, essa é uma realidade. Não dá pra acreditar que o Goiás vai fazer como 2003, aquele time do Cuca. Porque ali tinha jogadores excepcionais. Tinha Grafite, tinha Dimba, tinha Araújo, né, Tinha Danilo, que naquele ano estava no banco de reservas por conta de uma contusão. Então, se o Goiás conseguir revelar aí dois garotos do Sub-20, por exemplo, já é melhor do que rebaixar com essa galera aí que não sabe jogar nada. E, aliás, sobre Anderson Moreira, eu estava, eu disse o seguinte, o Anderson Moreira só havia feito na carreira um trabalho bom, ou um trabalho ótimo, foi no próprio Goiás em 2012. Ele tirou o Ceará do rebaixamento, mas apenas tirou, né, de um descenso. Então, o Anderson Moreira não é pro Goiás, eu vou dizer algo aqui que muita gente pode me xingar, mas o El dos Anjos é um milhão de vezes melhor do que o Anderson Moreira. É muito melhor. E tem muito mais identificação com o Goiás, né, ele gosta do clube. O Anderson Moreira, infelizmente, ele é um ex-treinador, é algo ridículo, né, o Thiago Largue já estava ruim, eu acho que ele tinha uns 30% de aproveitamento, agora o Anderson Moreira manchando a história do Goiás. Não dá mais, não tem jeito mais. Futebol é pra ontem, o relógio é inimigo, né, de um time, como o Goiás, que está na lanterna do campeonato brasileiro. E aí, Dante, você concorda? E aí que tudo começou com esse tipo de pressão aí do nosso querido Rafael. Tem muita gente que tem culpa da situação do Goiás fora de campo, porque ao tirar o Ney Franco e começar a dança dos técnicos do Goiás, eu mesmo na época já falei, já estão fazendo o que não se deve fazer, e o Goiás vai para o rebaixamento. Só para acrescentar nesse rebaixamento para a segunda divisão. O Goiás, voltando para a segunda divisão, ele é um resort, ele é um hotel de luxo, ele tem uma despesa de um resort e vai ter que se sustentar com o dinheiro de uma pensão. Com o dinheiro de uma pensão, o Goiás vai ter que sustentar um resort. Você manteria o Anderson? Não, eu não trocaria o Ney Franco. Não, mas... Eu não trocaria o Ney Franco. Vamos quebrar o retrovisor. Vamos falar a partir de agora, Dante. A culpa é do Anderson? A culpa é do Anderson? É claro que ele tem uma parcela de culpa. Mas todo mundo tem. Porque ele aceitou o emprego. Mas o que é isso? Ele está lá para isso, ele é profissional da área. Exatamente, ele aceitou o emprego para fazer um trabalho diferente, para fazer um trabalho melhor do que o Thiago Largue, melhor do que o Ney Franco. Olha, todas as mudanças de técnico do Goiás foram os responsáveis pela queda do Goiás. Trocar de técnico, trocar o Ney Franco, trocar o Ney Franco, que já fez o que fez pelo Goiás, fez o que fez no ano passado, quando subiu com o Goiás. Dante, esqueça o Ney Franco. Vamos esquecer, eu estava aqui, vai continuar cometendo os mesmos erros. Aí o Rafael chega para falar, Hélio dos Anjos, onde você está com essa cabeça? Você está com essa cabeça? Uma pessoa tão ridícula, uma pessoa que chega em Goiás e proíbe toda a imprensa de trabalhar, uma pessoa que chega no Goiás destruindo as salas de imprensa. Eu não analiso a pessoa, eu analiso o profissional. E o profissional. O que ele fez na última vez que esteve aqui? O Hélio dos Anjos, sim. O que o Anderson Moreira está fazendo? O que ele está fazendo? Fazendo como? Olha o time que ele tem. O Anderson é atual? Não é atual, ele é um treinador que pegou uma bomba. Você manteria até o final, então? Não. Você manteria até o final. E outra coisa que eu não faria também, chegando a 38ª rodada, é colocar toda a responsabilidade na garotada. Já pensou, Thaís? Não, não tem responsabilidade, não. Você pega a garotada todinha, joga lá dentro e fala, aí, vai ser rebaixada a culpa é de vocês. Vocês vão ter uma mancha na carreira de vocês agora. Porque vocês vão ser rebaixados com o time que já estava. Então está muito claro para o telespectador que o Dante manteria o Anderson Moreira. Eu não manteria, eu acho que está na hora até do Anderson pedir para sair. Eu só digo o seguinte, a culpa da situação do Goiás é a dança de técnicos. Você está jogando com duas colunas, Thaís. Não, duas, não. No mesmo tempo, você está defendendo a permanência, você está dizendo que ele deveria pedir para sair. Eu não estou jogando, meu querido. Eu estou dando opinião. Eu não jogo. Eu dou opinião. É, é uma situação complicada. Eu falava aqui, ao longo da semana, que para mim, uma recuperação seria muito difícil, mas ela teria que começar necessariamente por uma vitória contra o Atlético Paranaense, que era o penúltimo colocado. Não vindo essa vitória, eu não acreditava nem numa recuperação muito difícil. Obviamente que também disse aqui os profissionais, quem está lá dentro, quem recebe para isso, tem que lutar e tem que honrar o time até o final. O Marcelo hoje, inclusive, já disse cair de pé, o que parece que ficou claro para mim, que o Goiás meio que já aceitou o seu destino nessa competição. Jogou a toalha. Já jogou a toalha. Na última vez que o, desculpa, na última vez que o Hélio dos Anjos teve no Goiás, ele botou o Michael para treinar em separado. Agora, paz, mil senhores. Agora, a culpa é do Hélio dos Anjos, sim. Não só dele, mas dele também. Do Hélio, desculpa. Do Anderson Moreira, sim. Não só dele, mas dele também. Dez rodadas são quase 25% do campeonato. Exatamente. Mais do que 25, né? É, mais do que 25. São 30 pontos. 30 pontos é um pouco menos do que o time precisa para não ser rebaixado na competição. Você manteria o Anderson, assim como o Dante? Não, não manteria. Não manteria. E acho que... E aí eu concordo com o Dante. Acho que o Anderson, até pela carreira que ele tem, já dirigiu o Grandes Clubs do Futebol Brasileiro, ele mesmo deveria pôr o seu cargo à disposição. porque é muito cômodo ficar esperando a decisão do próprio Goiás para depois falar que foi demitido. Existe multa em seus olhos? Você sabe que existe? Não tem essa informação. Mas eu queria deixar bem claro a fala do Anderson que a gente mostrou aqui, onde ele diz que os três últimos treinadores do Goiás não têm ponto suficiente para salvar o Goiás do rebaixamento. O que eu entendi que ele quis dizer com isso? A culpa não é minha, nem dos últimos treinadores. A culpa é do elenco. O elenco é ruim. Se um treinador... A culpa é das estrelas. Se um treinador chega e diz que o seu elenco é ruim, que ele é insalvável, não existe essa palavra, mas não tem como recuperar o Goiás, aí eu concordo com o Rafael, que não aceitasse vir para o Goiás com um elenco que ele não acredita que ele acha que é um elenco ruim. Porque é isso que ele quis dizer quando ele disse que nem Franco, nem Thiago Largo, nem nenhum treinador consegue dirigir o Goiás nesse momento. E o recado da galera chegando aqui no nosso WhatsApp, está bombando, olha aqui. Dante, sou seu fã, você tem coerência. J. Fran de Senador Canedo. Obrigado, J. Fran. Abraçando a audiência do pessoal de Senador Canedo. A minha coerência é em time que troca de técnico toda hora, vai para o buraco, e se o Goiás voltar para o buraco, eles não têm dinheiro para se recuperar mais. O Goiás já está no buraco, já está no fundo do poço. Não, não. Vem aí, Série B, Série C, calma aí. Boa noite. É uma situação interessante que o Dante pegou. Alguns anos, quando você ainda tinha aqueles contratos com a Rede Globo, os times eram rebaixados quando ainda existia um clube dos 13 e na Série B eles recebiam como time de Série A. Isso já não acontece mais. Olha a dificuldade que o Cruzeiro está tendo na Série B, mesmo sendo um time com uma arrecadação muito grande de patrocinadores, um clube campeão brasileiro. Então, ser rebaixado hoje já não é mais uma tranquilidade para os clubes grandes que jogam Série B com verba de Série A. Ser rebaixado hoje é uma dificuldade muito grande para qualquer time, principalmente um time que tem tantas dificuldades financeiras como o Goiás. E abraço a Nascida, que mandou recadinha. Abraço para vocês aqui hoje. O Ailton Melo, de Aparecida de Goiânia. E também, deixa eu ver aqui quem está mandando o recado, o Marcos Cristiano. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já.